Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal hoje. Bom, hoje eu vou falar a respeito desta lanterna aqui. Uma lanterninha pequena, barata e que tem uma função muito boa. Hoje em dia, pessoal, quase não está se usando quem trabalha com iluminação, por exemplo, fotógrafos, filmmakers e até mesmo para o uso do dia a dia, essa lanterna vai ser bem recomendada. Mas hoje em dia está se usando muito a iluminação vertical. É mais fácil de carregar e a iluminação é bem bacana. Então eu estava pesquisando sobre lanternas e iluminações verticais e encontrei essa daqui. Pessoal, preço muito barato, muito barato mesmo e com uma boa iluminação. Vamos lá. Ela vem com um imãzinho aqui atrás, então ela cola e gruda magneticamente em superfícies de metal. Então dá para você usar até mesmo, por exemplo, na lataria do carro. Ela encaixa belezinha ou no seu tripé, se o seu tripé é de metal, você não precisa nem adaptar muita coisa. É só você colocar na parte do imã aqui. Ela já vai ter uma aderência bacana. Outra coisa legal. Ela vem apenas com um botãozinho aqui em cima. Certinho. Apenas com esse botãozinho porque você controla todas as funções. Por exemplo, clica uma vez e ela vai iluminar o mais forte. Clicou de novo, ela diminui um pouco a potência e clicou a terceira vez. Ela vai acender uma luz, ela vai piscar uma luz de alerta vermelha. Certinho? Vamos lá, pessoal. Qual o preço médio desta lanterna? Pessoal, está na faixa de R$20, R$25. Você deve encontrar aí nas lojas de camelô. Caso você tenha interesse, vou deixar o link na descrição aqui. Você pode estar comprando com a loja parceiro nossa, essa lanterninha aqui. Mas não é difícil de você encontrar nas lojas também, não. Aqui na minha cidade a gente chama de camelôs. Às vezes na sua região tem outro nome. Esses vendedores ambulantes ou essas barraquinhas que vendem produtos eletrônicos mais baratos. Então tem dessas lanterninhas aqui. Pessoal, vale a pena? Eu acho que vale muito a pena. Por quê? Eu comprei com o interesse de usar como iluminação profissional. Vou fazer o teste aqui para você ver. Vou apagar as luzes. Que tem as duas luzes direcionadas aqui para mim. E mais a luz aqui do ambiente. Então temos três luzes no ambiente. Agora eu vou fazer um teste com ela para você ver. Apenas com essa iluminação aqui. Sem mexer na configuração da câmera. Mas para concluir, pessoal. Vale a pena? Vale muito a pena. Porque é muito barato e entrega um excelente resultado, pessoal. Tanto você pode usar como lanterna. Lógico que ela não é uma lanterna de foco, tá pessoal? Que ela foca num lugar só. Ela é uma lanterna que espalha iluminação pelo ambiente. Ela é uma iluminação de ambiente. Então é muito bom. É muito boa a iluminação dela. E ajuda bastante na questão de você querer usar ela como iluminação profissional. Por exemplo, para fazer maquiagem. Ela tem iluminação boa. Porque a luz dela não é uma luz que a gente costuma chamar de luz dura. Luz dura é qual? Aquela luz que bate. E ela dá mais sombra. Essa daqui não é esse tipo de luz. Ela é uma luz que a gente chama de não luz dura. Porque ela bate e ela dá uma espalhada. Então isso ajuda bastante no caso de fazer fotos, de fazer filmagens principalmente. E também para maquiagem. Então super recomendo. Vale muito a pena. Muito barato. Ou seja, é um investimento baixo. Para uma boa iluminação e um produto que você tem várias formas de usá-lo. Você pode usar também em camping. Para poder acampar e tal. E usar também profissionalmente. Beleza? Então vamos agora ao teste. Com ela sem nenhuma outra iluminação aqui no ambiente. Vamos lá. Bom pessoal, então. Está aí. Está tudo escuro. Não tem nenhuma iluminação aqui. A mesma configuração da câmera. Vou ligar. Pronto. Liguei aqui. Provavelmente a câmera está me procurando aí para poder focar. Essa é a luz mais forte. É a força dela. Então para você ver. Estou à mesma distância da câmera. E também com a mesma configuração da câmera. Essa é a luz mais forte. Vou clicar aqui. Você vê. Diminuiu a força um pouco. Pelo meu retorno aqui. Eu estou vendo até que está mais dando. Como se estivesse movimentando a luz. Mas isso aqui é normal que acontece com o LED. E aqui com a luz de alerta. Você vê que fica uma luz bem forte. Uma luz bem bacana. Tá pessoal? Fica uma iluminação boa. Bom, vamos lá. Vou tentar posicionar ela aqui em cima do tripé. Onde eu uso. Pronto. Posicionei. Estou no mesmo ambiente. Mesma configuração. Você está vendo aí. Só ela nesse ambiente ligado. Você vê a força que ela tem. Então pessoal. É um investimento muito em conta. Para a entrega que ela dá na iluminação. Para a mudança que ela dá para a iluminação. Às vezes você também quer fazer fotos de produtos. Você trabalha. Por exemplo. No seu Instagram. Você vende bijuteria. Você vende alguns produtos no Instagram. Esse tipo de iluminação. Além de ser bem mais em conta que um ring light. Entrega também. Uma boa qualidade. Caso você esteja começando. Ou está procurando algo mais em conta. Beleza pessoal? Peço que deixe seu like. Se inscreve no nosso canal. Sempre trazendo vídeos bem bacanas aqui. Lembrando. Se você tiver interesse de comprar. Vou deixar o link da loja parceira. Você ganha. Vai ter um precinho especial. Para você que é inscrito no nosso canal. Beleza? Um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!